E aí pessoal, tudo bem com vocês? Voltamos, eu poderia estar roubando, matando ou praticando a psicanálise ou a TCC ou o behaviorismo, ninguém sabe, por aí, ou fazendo campanha para algum político, mas estou aqui com vocês nesse dia, estamos gravando essa aula na quinta, na sexta-feira, hoje é sexta-feira, disponibilizando primeiro para os nossos alunos do Psicologia Nova, e mais à noite eu lanço no YouTube e eu quero de verdade que você calibre a sua interpretação. Então, em nenhuma hipótese você vai utilizar esse material que eu estou distribuindo de forma única, esse compilar de questões, jamais, jamais na vida, mas, como eu disse, a gente está treinando não para o conteúdo aqui, o conteúdo é de menos, mas para calibrar a forma de interpretação da banca, isso faz uma diferença danada. Questão 61, 62 e tal, foram para o saco. Questão de número 88, 2016, cultura organizacional, eu coloquei por desencargo de consciência porque esse BFC já cobrou cultura dentro de relações humanas, no meu entendimento. A OCP também, e aí? E aí a gente coloca também, não tem problema. Cultura organizacional consiste no conjunto de decisões administrativas que estabelece processos mensuráveis de gestão de pessoas e explicita o processo simbólico subjacente às relações de trabalho. conceito, 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 vamos estabelecer, vamos estabelecer aqui uma simbologia adequada, uma notação, toda vez que eu estiver na minha prova e eu faço isso, olha só o que eu faço, a loucura, toda vez que eu faço, que eu pego uma assertiva, eu coloco cultura organizacional. Sublinho quer dizer o que? Conceito. Consiste em, aí eu tenho duas partes para julgar, duas premissas. Consiste no conjunto de decisões administrativas que estabelece processos mensuráveis de gestão de pessoas. Até aqui. Primeira parte, segunda parte. Explica o processo simbólico subjacente às relações de trabalho. Você concorda comigo que na banca CESP, quando eu deixo uma coisa muito, 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 muito específica, geralmente está errado. E a banca CESP raramente tem feito isso nas últimas provas do STJ, da BIM, do TJ, da FT, enfim. Raramente tem feito isso. Então a ideia aqui é, se eu tiver uma das assertivas de forma genérica e a outra, estando correta, mesmo que esteja específica, a assertiva está correta. E é o que aconteceu. A segunda parte, ela é genérica. Ela engloba tudo. Ah, mas não é a definição oficial de cultura organizacional. Não precisa ser a definição oficial, precisa estar coerente com o conceito. Não precisa ser copiado e colado, não. Isso é banca CESP. As pessoas são reprovadas em psicologia pela interpretação. Geralmente não é pelo conteúdo, é pela interpretação. Então, dá uma olhada. A segunda parte está correta. E a primeira, consiste no conjunto de decisões administrativas que estabelece processos mensuráveis de gestão. Eu falei para vocês da regra, dessa regra. Eu tenho várias premissas dentro da minha assertiva. Se uma das premissas é genérica para englobar o contexto, eu não tenho problema nenhum se as outras forem específicas. Contanto que estejam alinhadas. Diz respeito à cultura? A primeira diz respeito. A primeira diz respeito, diz. A segunda diz respeito, diz também. Então, a assertiva está correta. A questão de número 88, gabarito letra C. Então, se você não entende a banca CESP por bem e pelo mal, entende, que é pelo raciocínio lógico. Separa as premissas. Usa a notação que eu estou usando. Então, estou usando aqui esses colchetes para separar as premissas e ver se há algum tipo de relação. Vai dar certo na hora da sua prova. A questão número 102. A abordagem tradicional considera conflito um estado desordenado, propício para mudanças e, portanto, positivo. A abordagem das relações humanas, por sua vez, eu vou parar por aqui. Os conceitos estão trocados. Dentro de relações humanas, eu posso abordar conflitos? Posso. Faz todo sentido. Nós estudamos isso. A ideia é, na abordagem tradicional, nenhum conflito ajuda na mudança ou na melhora. Eu devo evitar totalmente os conflitos interpessoais, os conflitos de poder entre equipes, entre pessoas e entre grupos. Maravilha? Questão banca CESP, long time ago, nem lembro mais quando. Um dos primeiros elementos que começa a dar problema e que depois gera um conflito, institucionaliza um conflito, é a comunicação. Anota aí. A comunicação é um dos primeiros indicativos de que nós temos um conflito em processo de desenvolvimento. Comunicação é um bom tópico de relações humanas para você revisar, diga-se passagem. 102, gabarito, letra E. Vamos lá? Questão de número 93. Professor está fora de ordem. Claro que está fora de ordem. Eu falei para vocês. Vou utilizar a numeração das provas, viu? Não quero ninguém depois chorar me engano. Ah, me senti prejudicado porque está fora de ordem. Gente, vamos crescer. Não tem mais adolescente aqui não, viu? E pensar que tem aluno que às vezes reclama da vinheta, reclama da voz do professor, enfim. Tem tudo. Às vezes tem razão, mas nem sempre. Só para desopilar um pouco. FUB, Psicólogo Organizacional 2015. Um grupo composto por pessoas com adoecimento exige um acolhimento psicológico prévio à intervenção. Vamos trabalhar com raciocínio lógico agora? Vem comigo. Eu vou separar um grupo composto por pessoas com adoecimento exige o quê? Um acolhimento psicológico prévio. Eu quero saber se A leva até B, se X leva até Y. O fato de eu ter um grupo composto por pessoas doentes exige um acolhimento psicológico prévio à intervenção? Gente, sim, né? Sim, eu estou ainda mais dentro de um contexto organizacional ou de um contexto hospitalar, de um contexto da saúde. Aí você pensa, mas a intervenção já não é o trabalho do psicólogo? Pois é. Na grande maioria das vezes, quando eu falo de adoecimento e não falo de adoecimento psíquico, a intervenção é médica, é do campo da saúde de um modo geral. Mas eu tenho que ter uma preparação para isso. Todo mundo tem que concordar, tem que estar disposto para aquilo, esclarecido e educado para, sei lá, compor um grupo. A questão de número 93 está correta. Gostou da dica? Eu falei em adoecimento. Eu falei, deixa eu ver, preciso preparar as pessoas que estão adoentadas. Eu não falei em psiquicamente adoentadas, nada disso, então muito cuidado. 93 C. 95, os dispositivos da transferência e do silêncio são fundamentais para a tomada de decisão do grupo. Gente, eles são relevantes. Eles são relevantes. Os dispositivos da transferência e do silêncio. Mas será que eles são fundamentais? Quando eu digo que eles fazem parte, a questão da, vamos dar uma olhadinha de volta aqui na nossa assertiva, na transferência e silêncio, são dois aspectos importantes, são, eles acontecem. Mas eles são fundamentais? Não, a comunicação que é fundamental. Então, por favor, essa questão número 95 está errada. Mata ela aí. Assertiva letra E. Próximo assunto, entrevista psicológica. Meus queridos e minhas queridas, o tópico entrevista psicológica não cai na banca CESP não, despenca. Vamos imaginar, no mínimo, confortável, umas 5, 6 questões só de entrevista? Tudo bem. Ah, entrevista no campo da saúde, no campo hospitalar. É o que eu estou esperando. Eles vão contextualizar de uma forma ou de outra. Olha só. Entrevista psicológica. CESP, claro. No que se refere às técnicas utilizadas para intervenção em grupo, eles gostam, eles vão fazer essa associação, ok? Vamos julgar os itens. As entrevistas, as entrevistas, dá uma olhadinha aqui comigo, as entrevistas devem ser usadas em grupos em situações de estresse pós-traumático, mas não em grupos de readaptação. Sujeito teve um problema de saúde, está voltando ao trabalho, eu vou utilizar a entrevista? Vou. Vou sim. E aí? Vou monitorar. A entrevista é uma das ferramentas mais poderosas para o levantamento de informações. Você já estudou isso comigo? 92, gabarito, letra E. Errado. Aí, eu tenho que fazer uma pergunta para vocês. Aquela parte de entrevista estruturada, semi-estruturada, diretiva, cai? Despenca? Daqui a pouco tem questão. Cuidado. Então tem que entrar na sua revisão. 94, a entrevista clínica individual. Guarda essa ideia de entrevista clínica, porque tem muita questão sobre isso e talvez caia dentro da sua prova. Entrevista clínica ou como eles chamam de SC. Não sei, não faz diferença nenhuma. A entrevista clínica individual é a mais apropriada para os grupos com transtornos de ansiedade do que para os grupos depressivos. Gente, estava com saudade de dizer isso, mas uma coisa garante a outra. Uma coisa está correta. O fato de eu ter essa indicação para grupo de transtornos com pessoas ansiosas, o que não está certo, viu? Mas vamos imaginar que estivesse certo. É, elide, reduz a importância das entrevistas em grupos de pessoas, entrevistas individuais, em grupos de pessoas depressivas? Não. Não. Então pelos dois métodos nós achamos o erro dessa assertiva. Questão de número 94, gabarito, letra E. Opa, 94 é a de cima, professor. É o cansaço já, é a fome misturada com o cansaço. A entrevista clínica individual também é indicada para grupos de pacientes depressivos. Questão 96, o psicólogo deve fazer análise da demanda em contextos organizacionais. Se tivesse escrito hospitalar, estava mais correto. Por meio de entrevistas individuais e observações sistemáticas dos ambientes de trabalho. Gente, quando nós estamos trabalhando com grupos, contexto organizacional, hospitalar, grupos de profissionais, enfim. A regra é, então tem exceção, eu vou trabalhar primeiro com entrevistas individuais. Então, eu estou montando um grupo lá de pessoas para trabalhar com, sei lá, a síndrome do pânico. Primeiro eu tenho que conhecer quem são as pessoas, saber dos seus níveis, interesses, e depois eu monto o grupo. Primeiro entrevistas individuais para depois trabalhar com o grupo em si, que não seria nem entrevista, seria já uma dinâmica. Ok? Voltando aqui para a nossa questão. Essa 96 está correta. É a base. O psicólogo faz análise da demanda em contextos organizacionais? Sim, organizacional, hospitalar, faz sim. Para isso ele vai utilizar entrevistas individuais e observações do ambiente de trabalho. Ok? Questão 110. Fácil, né? Entrevistas não diretivas. Eu lembro do Rogeris, do tio Rogeris. Entrevistas não diretivas baseiam-se em situações reais ou hipotéticas que o candidato poderá vivenciar na posição para a qual está sendo selecionado. Qual é a estratégia que nós vamos utilizar nessa questão? Conceito e definição. Então, dá uma olhada no que eu quero que você faça na hora da sua prova. Essa definição daqui corresponde ao conceito nunca na vida. Nunca na vida. Nós estamos falando de entrevistas situacionais, que é do campo da psicologia organizacional. Nós não estudamos isso. Aliás, acho que deu até uma passada em geral em cima desse campo de entrevista comportamental, situacional. Aqui nós estamos falando de uma entrevista situacional, que também é conhecida como entrevista de simulação, viu? Voltando aqui para as nossas questões, 110, errado. O conceito está mal definido. Questão 111. Testes psicológicos, entrevistas e técnicas de simulação são exemplos de técnicas de seleção de pessoal. Sim, eu posso utilizar isso. 111, corretíssima. Tranquilo, na maciota. Questão 112. Entrevistas de desligamento são consideradas importantes ferramentas de gestão de pessoas, pois fazem que as organizações conheçam os motivos de desligamento dos colaboradores, o que possibilita a criação de estratégias para diminuir os índices de rotatividade pessoal. Gente, é a assertiva. Ah, professor, mas eu sou hospitalar, eu não quero saber disso. Tem um tópico de entrevista no seu edital? Tem que saber o que é entrevista de desligamento. Na cabeça da Banca CESP, em toda entrevista de desligamento, eu colo o feedback do nosso colaborador. Eles chamam de colaborador, eu acho horrível isso, mas enfim. Com o objetivo de melhorar a qualidade de vida de quem fica e com o objetivo também de reduzir os índices de rotatividade. Grifa com sangue, meu querido. Reta final, última chance, 112, gabarito letra C de casa. Questão 81. Essa é muito fácil. As entrevistas de pesquisa, as entrevistas de avaliação e de ajuda são as mais utilizadas para estabelecer diagnóstico das estruturas clínicas, particularmente a estrutura neurótica. Gente, apesar de nós termos diversas classificações sobre os tipos de entrevista, quando a gente fala em entrevista de pesquisa ou de ajuda para fazer esse tipo de diagnóstico, a gente já nota que está errado, né? Então, foi uma coisa bem, bem longa. Tem até aqui meia página praticamente de comentário no nosso material. Vou mandar para o pessoal do nosso curso. Tranquilo, e quem está lá de fora vai ficar chupando o dedo. Aê! Na definição aqui dessas entrevistas. Mas a 81, letra E. 81, letra E. Dica. Isso vai servir para quase todas as bancas quando você percebe que você estudou bem. Dica maior. Tu leu a assertiva. Não entendeu? Leu a segunda vez e ainda está travando? Provavelmente está errada. Nunca ouviu falar de um termo. Se você estudou bem, pode ter certeza que foi inventado. Foi alinhado de forma incoerente. Questão 81, letra E. Questão 82. Os psicólogos que atuam em contextos institucionais devem utilizar métodos como entrevistas clínicas e testes projetivos de personalidade para fundamentar as suas intervenções. Pessoal, nós estamos falando de um edital que cobrou análise institucional. Não é que tenha um pezinho na psicanálise. Tem dois pés. A ideia aqui é está específico demais. Está específico. Mas tem alinhamento? É aquele específico que não permite essa linearidade do raciocínio? Não. Está específico, mas alguém falou isso. E alguém do campo da análise institucional. Então, o que eu quero que você entenda é lembra que eu falei lá no início, no nosso último vídeo? Eu preciso separar as premissas, ver se elas estão alinhadas de uma forma ou de outra. Quando eu não tenho essa linearidade, não permito esse raciocínio de baixo para cima, na diagonal, quer dizer, né? Eu tenho que fazer uma queda muito grande? É loucura da banca. Não é o caso. Vamos reler. Os psicólogos que atuam em contextos institucionais. Eu já lembrei da psicologia institucional. Devem utilizar... Quem nunca trabalhou com a banca acesso morre de medo. Devem. Está errado. E a assertiva está correta. Cuidado. Devem utilizar métodos como entrevistas clínicas e testes projetivos. Pô, professor, entrevista clínica no campo institucional? Pois é, mas alguém falou isso. Alguém da análise institucional. E nós já estudamos isso. Então, você tem que marcar com certeza. Perfeito? Testes projetivos. Se não me engano, nós até resolvemos essa questão em um dos nossos PDFs. Para fundamentar suas intervenções. Correto. Corretíssimo. Ok? E aí, assim, vou mandar essa referência para a galera que está no nosso curso. Presente para vocês. Joia? Tem... Para quem estiver aí com a vontade de pesquisar, o nome do artigo que trata disso é avaliação psicológica no contexto de instituições de justiça. Tudo bem. Nós vamos trabalhar para a área hospitalar agora, mas, enfim, também não tem nada a ver com a área organizacional e eles pediram do mesmo jeito. É, CESP. Noventa e quatro. Acerca da entrevista clínica. E aqui, despencou a questão. Julgue os itens seguintes. Na perspectiva da psicanálise, os mecanismos de transferência são responsáveis pelos laços sociais estabelecidos entre psicólogo e paciente durante a entrevista clínica. E aí, toma um pouco de cuidado, porque, assim, é entrevista clínica. Ah, eles podem, sei lá, pegar essa questão, essa relação entre o psicólogo e o paciente, que forma, esse laço social só vai se formar com a transferência, com transferência, diga-se passagem, por isso está errada. Eles vão pegar esse assunto e vão gourmetizar. Vão pegar o maçarico ali e botar, bota um pouco de psicanálise. Aí, a pessoa já sabe, está ficando mais caro. Bota um pouco, sei lá, de raspinha e de limão em cima. Nossa, ficou mais caro, não tenho condições. Eu quero que você relaxe, tire toda essa gourmetização e pense, e pense. Só a transferência, só a transferência é responsável pelo estabelecimento dos laços sociais? É aquele caso que eu falei nas últimas questões. Está muito específico. Eu tenho a transferência e a contra-transferência, e esse é o erro da nossa questão. Questão 94, gabarito, letra E. Por isso que eu digo, treina, treina, porque na hora da prova você não pode errar. Treino difícil, batalha fácil. Questão de número 94, gabarito, letra E. Aliás, quem me ensinou essa frase foi o Sérgio Mendes, um grande abraço. Um dos donos, hoje em dia, do Estratégia Concurso, na época professor do Pontos Concurso. E ele dizia, de vez ou outra trocar mensagem com ele, ele dizia, olha, seus concorrentes estão aqui, treina nesse nível. E aí, se você alcança esse nível, procura um pouquinho mais. Se vira aí, se lasse todinho, mas faz. Faz a coisa acontecer e deu certo. Deu certo. Acreditei muito nisso, foi minha táuba de salvação. 95, de acordo com a abordagem psicodinâmica, a formação reativa é um mecanismo de defesa que pode surgir em relações psicoterapêuticas, por exemplo, durante a realização de uma entrevista clínica. Formação reativa, você pode nem lembrar que é um mecanismo de defesa. Não, você tem que lembrar, aliás. Você pode nem lembrar qual tipo de mecanismo de defesa é. Sabendo que é um mecanismo de defesa e sabendo que em toda entrevista eu posso ter mecanismo de defesa atuando, você já marca como correta. Questão número 95, gabarito letra C. Professor, é aquele caso do cara, né, nazista, que mata pessoas homossexuais e tal, chega dentro do presídio masculino e casa? É. Tem uma pá de casos assim. Facebook também. Mas, enfim. 95, gabarito letra C. 96, vamos ver se é 96, tá fácil. A técnica psicológica mais apropriada para o atendimento de pacientes com transtornos depressivos é a entrevista clínica. Gente, a entrevista clínica levanta informações. Ela não é uma técnica de atuação. Perfeito? Gabarito letra E. Ah, professor, mas lá na FCC fala-se muito de uma entrevista clínica interventiva. A FCC já falou isso. Uma entrevista onde a própria entrevista já traz um resultado. Que a turra de Deus é só na FCC. Eu estou te mostrando aqui que nos últimos anos, 2015, 2016, 2017, 2018, essa abordagem não foi cobrada. Logo, você não vai levar esse tipo de raciocínio, pelo menos imediatamente, para a sua prova. Senão, você erra, meu filho. 96, letra E. 97. A entrevista clínica não se aplica, não se aplica, ao diagnóstico diferencial de pacientes com transtornos fóbicos e transtorno de estresse pós-traumático, já que esses diferentes transtornos podem derivar um do outro. O que eu estou dizendo? Eu quero saber se essa entrevista clínica, ela pode ajudar na diferenciação entre o transtorno de estresse pós-traumático e o transtorno fóbico. A assertiva foi dada como correta pela banca. Eu tenho aqui meu pezinho atrás, mas assim, gente, sendo bem sincero, nessa altura do campeonato, eu não tenho que justificar a minha posição por ter entendido de uma forma diferente. Eu tenho que justificar a posição da própria banca. E olha só, vou ler aqui a própria visão da banca. A banca considerou como correta essa assertiva, mas eu a considero errada. Que fique bem claro. Aliás, acredito em um erro duplo. A entrevista pode ajudar nesse tipo de diagnóstico e, muito bem, afinal de contas eu levanto critérios. Além disso, um transtorno não deriva necessariamente do outro. Para o DSM-5 podemos até ter a comorbidade, mas os diagnósticos são distintos. O que você vai fazer? O professor falou, falei que não ia justificar, acabei lendo aqui a justificativa. O que você vai fazer na hora da sua... agora, no seu material? Você vai grifar e vai escrever o que eu vou escrever agora. Questão número 97. A menos que eu tenha mudado o gabarito pelo que eu conferi, não. O gabarito foi dado como letra C. Você vai fazer o seguinte. Primeira coisa, você vai grifar. Segunda coisa, eles provavelmente, eles provavelmente têm alguma coisa, algum conteúdo que o seu professor não tem, que você não tem, que ninguém tem. Então, você vai escrever o seguinte. Posicionamento da banca. Fiquei até na dúvida, acho que na hora do intervalo vou dar uma procurada para ver se realmente isso aqui foi o gabarito definitivo. Mas tem para mim que foi. Anota aí como posicionamento da banca. Maravilha, questão número 97. É o famoso aceita que dói menos. O famoso aceita que dói menos. 98, questão número 98. Nas instituições penitenciárias, o psicólogo deve, prioritariamente, utilizar a entrevista clínica como estratégia de intervenção para prevenir psicopatologias sociais. Eu nunca ouvi falar que a entrevista clínica deveria ser a primeiro método. Geralmente é, mas não obrigatoriamente. Mas outra coisa que eu nunca ouvi falar é que a entrevista clínica iria ser uma técnica de intervenção para prevenir psicopatologias ou relações sociais inadequadas, principalmente as psicopatologias sociais. Não encaixa. Então é o tipo de assertiva que você lê duas, três vezes e pensa, nossa, meus dois mega de RAM aqui estão com dificuldade de renderizar isso. É o caso. Então eles pedem para você imaginar. E aí você vai procurar um sentido na assertiva e vai encontrar. Gente, a mente do concurseiro na hora da prova é muito fértil. Então cuidado, lê uma, duas vezes. Você deu aquela travadinha. Aquela obturação que você comprou no Groupon. Está doendo. Você tem um para-raio aqui que está dizendo, olha, está errado, está errado. Para aí. E aí sua sanidade volta. Questão número 99, 98, errado então. Questão 98, errado. A entrevista clínica, pode anotar isso, não é uma técnica de intervenção. Cuidado. A técnica de levantamento de informações e que não necessariamente é a primeira técnica utilizada. Questão 99. Recomenda-se que as entrevistas clínicas sejam associadas aos testes projetivos para identificar de modo mais preciso as estruturas clínicas prevalentes nos pacientes. corretíssimo de acordo com uma galera que trabalha com avaliação psicológica e que vai entender que essa entrevista clínica tem que ter uma base compreensiva. Estou falando de arzeno ou campo? Estou falando de trinca? Então está correto. Caraca, professor, lá em 2015, acho que é 2015, deixa eu até voltar aqui um pouco. Eu acho que é 2015, enfim. Caraca, é questão pra caramba. Só sobre entrevista em 2015. Lá em 2015 eles consideraram isso aqui como correto. Tudo indica que eles considerem novamente. Caiu entrevista clínica, minha gente? Fica aí a dica. Caiu entrevista clínica? Teste projetivo. Vou utilizar sim. Pensa numa base um pouquinho compreensiva que valoriza o teste projetivo. Maravilha? Perfeito? Vamos lá. Questão número 100. Na entrevista clínica, o psicólogo deve identificar a tensão entre as necessidades e os desejos dos pacientes para, além de interpretar corretamente seus sintomas, para, perdão, além de interpretar corretamente seus sintomas, realizar um encaminhamento adequado. Gabarito, letra C. Ela está equilibrada do início até o fim. Dentro desse conjunto eu tenho essas definições. Maravilha. Próxima questão. Questão número 100. Foi para o saco. Questão de número 83. Entrevistas estruturadas, comportamentais e com base em comportamentos, tendem a eliminar a subjetividade dos processos seletivos. Gente, uma entrevista estruturada elimina a subjetividade? Você vai notar. Nenhum tipo de entrevista elimina totalmente a subjetividade da pessoa que está respondendo ou da pessoa que está corrigindo. Muito cuidado. Eu paro de ler aqui. Questão 83. Errada. Bastante errada, diga-se passagem. Questão número 30. 2016. TRT da oitava região. Se, em uma entrevista de seleção, o psicólogo pedir ao entrevistado que faça um relato de como agiria em uma dada situação vivenciada, situação profissional vivenciada, o psicólogo ter realizado entrevista do tipo, gente, nós estamos falando de uma entrevista comportamental. Nós estudamos isso também em gabarito letra E. Lembra, ó, diferencia a entrevista comportamental com a entrevista situacional ou dissimulação. Perfeito? Na entrevista comportamental eu tenho o método CAR, que nós já trabalhamos em nosso curso. Lembrando que essa entrevista comportamental, pô, professor, a minha área é hospitalar. Na hora da próxima vai me agradecer, viu? Garanto. Essa entrevista comportamental tem outro nome. Entrevista por competências. Então, cuidado com os sinônimos. Questão número 30, gabarito letra E. Questão número 31, 23. Na escolha da técnica de entrevista adequada para a anamnese do paciente, do caso clínico 9, blá, 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 o psicólogo deve evitar a entrevista. Gente, em todo caso, em todo caso, tá? Eu devo fazer o seguinte, eu devo ter um tipo de entrevista que capte as informações. Cada pessoa vem de um jeito diferente, com informações próprias. Eu posso até ter uma entrevista de livre estruturação, como está aqui na letra A. Pois crianças tendem a omitir informações quando os pais estão presentes. Sim, a gente pode dar uma volta lá para chegar. Mas, em todo caso, eu não sei nem que caso era esse, provavelmente falava de uma criança. Em todo caso, eu vou evitar uma entrevista estruturada. Por quê? Entrevista estruturada é boa para comparar pessoas, mas não é o caso. No campo clínico, a entrevista clínica, por natureza, ela é, de acordo com o campo, o quê? Semiestruturada. Nós trabalhamos isso em nosso curso também. Gabarito letra B. Questão de número 23, eu devo evitar a entrevista estruturada. Perfeito? Eu quero a errada. Eu quero a errada. Questão de número 76, ainda dentro do campo entrevista psicológica. Então, vai ter questão de entrevista? Vai. Vai. Joia? Vamos lá. Questão de número 76. A entrevista constitui-se de elementos introspectivos do entrevistado e de comportamentos não verbais e de comportamentos não verbais do entrevistador. Maravilha. Do entrevistado. Perdão. A entrevista constitui-se de elementos introspectivos do entrevistado e de comportamentos não verbais do entrevistador. A primeira parte está certa? Tá. A segunda parte está certa? Tá. As duas estão alinhadas? Então, está correto. Gabarito letra C de casa. Questão número 76. C de casa. Questão número 77. Entrevista clínica deve ser semidirigida. Está certo aqui? Tá. A fim de evitar as interpretações subjetivas do examinador. Gente do céu! A semidirigida ou a semidiretiva, ela não é necessária, ela não evita a subjetividade e as interpretações do examinador. Coisíssima nenhuma. Tá errado. Questão número 77. Repreendida em nome da banca CESP. 77 errada. Questão 78. Gestos, olhar e forma de comunicação do entrevistado fornecem ao psicólogo, enquanto examinador, dados confiáveis a respeito dos sentimentos e das experiências do examinando. Gente, eu quero que você grife aí. Por que essa palavra confiável dá trabalho? Ela é confiável se eu trabalhar junto com outros métodos, com outras formas de levantamento de informações. Claro, a confiabilidade do processo da avaliação psicológica depende da hegemonia aqui dessas estratégias. Porém, a banca considerou como correto. E ela disse, ela disse de forma bastante clara que o seguinte, eu vou considerar não verbal, lembrando até de uma questão, acho que do STJ, falando da entrevista do exame do estado mental, bota aí na sua revisão o mini exame do estado mental e o exame do estado mental, que não tem nada a ver, não é, digamos, ele não é centralizado no mini exame do estado mental. Temos o exame do estado mental, que avalia a aparência física, o não verbal, que é o que está sendo falado aqui, onde nós temos a entrevista, levantamos várias informações, e o mini exame do estado mental, que é aquele roteirinho que a gente preenche. Não façamos essa confusão. Nesse caso aqui, como eu falei, a banca SESP está dizendo de forma bastante clara, ó, considerando como correto, o não verbal deve ser sempre considerado, e são dados confiáveis dentro do processo do exame psicológico. Se eu discordo disso, obviamente que eu discordo, mas eu quero saber da banca, a banca considera correto. Questão número 79. Em se tratando de entrevista clínica inicial, diferentemente do que ocorre na entrevista com fins avaliativos, então eu faço essa comparação, preconiza-se a utilização de elementos vocais, com o objetivo principal de conhecer queixa, não havendo interesse pela história e desenvolvimento dos comportamentos problemas. Então já tem um erro, porque eu vou considerar os elementos vocais, ou seja, verbais, e o não verbal. E desconsiderar o histórico, a evolução clínica da patologia do problema, já é um erro em si. Então 79, errado. 80, é um instrumento essencial, a entrevista, claro, no acompanhamento clínico do paciente, corretíssimo. Galera, no próximo encontro nós vamos entrar no tópico de número 3, temos mais meia horinha praticamente de aula. Eu quero muito, de coração, que vocês guardem os ensinamentos aqui sobre como interpretar as questões. Meu foco, volto a dizer isso, não é conteúdo, mas dar para vocês a possibilidade de pensar com a banca CESP. Então é resolvendo questão, e aqui eu acho que eu fiz um trabalho muito meticuloso, no sentido de levantar todas as possíveis questões de 2015 até aqui. Não tem mais do que isso. De coração, não estude por outras bancas nessa reta final. Você vai se confundir. E de preferência, só com esse materialzinho aqui e com o nosso material do Psicologia Nova de Revisão. Beleza? A gente volta daqui a pouco. Um grande abraço. Tchau, tchau.